A gente entrega Senta direito, garota Eu queria entender o que tava acontecendo comigo Que aí eu fui ver na internet Despertar Espiritual Sem coisas Eu tava quase 120 coisas Eu amo É o Google Eu nem era uma promissora Jovem Mística, né? Mas já começando bem Despertar Espiritual na internet Eu falei, caraca, meu Tinha uma lista de uns 100, juro, gente Eu falava, 105, 120 eu tinha Mas tudo eu tava sentindo Minha cabeça doía E parecia que tava rachada E eu via, eu sentia coisa Eu falava, mano, eu tô ficando é louca Só que eu falei, cara Eu vou fazer da meditação A ferramenta que eu tenho, cara E eu comecei a meditar real A me dedicar todo dia E eu ia meditar em templo Ia do tempo do Yogananda Ia no tempo da Monja Cone Ia pro mato Onde tinha meditação, mantra Eu tava indo E sozinha Foi uma jornada muito sozinha Porque os meus amigos Tavam totalmente em outra jogada Absolutamente solitária Ela é ermitão, né? Total Mesmo que você esteja no coletivo Mesmo, ainda mais Assim, eu conheci meu marido Num trabalho espiritual, né? Então, assim Ainda que eu Hoje é muito importante Estar junto com ele, entendeu? Todo o processo que eu passo espiritual Mas é o processo Na real Na real É só assim É muito solitário É mega solitário E ali eu tava solitária E eu tava solitária E morrendo de medo De morrer solitária, né? Porque eu falei Meus amigos vão sumir Sim, aí você começa a ficar destoando É, eu não tenho Destoava Não tava mais nada Eu falei Ninguém vai mais gostar de mim, cara Porque eu tinha criado uma persona E eu acreditava naquela persona E eu não sabia ser outra coisa Eu era a Carol porra louca Repórter, doidona Não sei o quê Que fazia as festas Que bebia pra caralho E eu falei Se eu não for isso, quem eu sou? Eu sou isso há tanto tempo Eu não sei quem eu sou Tipo, entrei naquela crise existencial Puderosa Só que eu não desisti Só que aí chegou um momento Que eu tava numa meditação em casa E eu chorava, meu Eu não conseguia parar de chorar Meditando, assim Mas me entregando pra aquele momento Aí eu escutei uma voz no meu ouvido Vai no daime Falei Pronto, agora eu tô bem louca mesmo Eu tô ouvindo coisa Não basta mais tudo que tá me acontecendo na vida Eu tô ouvindo coisa Você conhecia pessoas do daime? Então, eu tinha tido uma história Eu já tinha ouvido falar Já tinha tido contato com pessoas Que tinham frequentado E eu tive um caso com uma amiga Há muito tempo Que, whatever, assim Mas distante Era um aperto de mão Mas era distante Assim, né? Não tô afim Não era a minha praia Conhecia também por meio, né? Cabeçudo, acadêmico ali, né? De ler sobre, mas... Só que eu lembrei dessas pessoas Que eu tinha tido contato Há, sei lá Oito anos atrás Por conta de uma outra história E aí eu ouvi essa voz E eu, ai, cara Eu tô... E era daime Não era menino? Vai tomar iwa E isso é um ponto Que eu vou chegar, viu? Porque isso fez toda a diferença Lá na frente Por que que eu ouvi daime? E não ouvi Vai lá nos indígenas Vai lá tomar iwa Você vai tomar chá Sim Tem um motivo Foi muito precisa Essa instrução Estou curiosa Calma, é Vamos pular Foi muito precisa Essa instrução Assim E aí eu liguei pra esse cara E falei, ó É o seguinte Eu quero ir nesse negócio De daime, é ele Você conhece o daime? Eu falei, claro Mas nunca tomei É sempre um clássico, né? Claro que eu conheço Tipo, eu tinha lido Eu acho que conhece alguma coisa Eu conheço bolufas, né? E aí eu fui na tal Da anamnese, né? Que é a entrevistinha lá Que você passa Numa terça-feira No sábado tinha trabalho Ele falou, pode vir Eu falei, eu vou Você tinha medo? Então, eu tinha mais medo De ficar como eu tava Eu entrei nessa Eu tava com muito mais medo De ficar na merda Que eu tava, assim Eu falei, meu Eu tô tentando qualquer negócio Vamos nesse negócio aí De daime Vamos ver qual é que é Falei, tal Aí eu tomei Aí eu olhei e falei É, parece doce Era a única referência Que eu tinha de droga Eu tentei ficar Rebastando as referências Das substâncias Que eu já tinha usado Mas ali me chamou a atenção Aquelas pessoas Aquele lugar Você foi já num daime Fui num daime É uma irmandade Com a base no santo daime Então, todos os dogmas Dogmas não, né? Essas práticas Os métodos ali, né? Mulheres de um lado Homens do outro No mundo de branco Não era bailado Era sentado Aqueles trabalhos Tem os trabalhos da doutrina Dentro dessa casa Mas não era aquele dia Minários da casa Mas são hinos, né? Maracás Violões e afins Eu fiquei encantada com aquilo, cara Falei, que bonito isso De primeira, assim E aí O comando lá da casa Falava assim Fala Vem três vezes Pra entender o daime E eu Puta, isso é a maior jogada Que ele faz até hoje Com as pessoas, assim Porque nesse papo de Vem três vezes Eu tô lá há cinco anos, né? Senta direito, garota Eu lembro quando o seu Genivaldo Morreu asfixiado Que não lembra, né? Lembro, claro Eu fiz um vídeo chorando De verdade mesmo Porque Aquela cena é muito chocante É muito chocante Eu levantava, assim De manhã E eu falava Eu tô triste Porque o seu Genivaldo Quando vem Na sua cabecinha Do meio do dia Vinha cena E aí um dele Se sentiu no direito De falar que eu seria morta Como ele Asfixiada Me mandou Essa mensagem Uma mensagem por direct Por direct Com o perfil dele Dele mesmo Tipo assim Não tem a menor vergonha De ser assassino Tipo assim Eu não vou Não acontecer nada comigo Eu sou rico Eu sou branco Eu sou gostoso E eu sou dono Do meio de produção Ele acha, né? Na verdade Ele só acha, né? Ele deve ser dono De um trator E eu É Mas eu acho que Eu mexo em produção E eu vou te matar E aí E teve um outro também Que falou Que eu ganhava vida Fazendo programas Não faço Mas se eu fizesse Não teria também Nenhum problema Em dizer que faria Que fazia Mas não faço E eu levei E eu levei aos tribunais E a gente pediu Um valor De danos morais Você processou esse Que te ameaçou de morte? O de morte Eu não Processei Que foi no meio No meio De eleger deputado E eu não tive tempo De parar Eu elegi Eu elegi Eu processei o outro Que postou Aí não no meu direct Mas no meu feed Que eu era uma garota De programa E quer dizer Eu sou mãe de adolescente O bullying Que isso gera No colégio das crianças Lendo isso Né? Os amigos Meus alunos Não, e é muito louco Você é uma professora Quer dizer Por que o cara Tá atribuindo Por que você é Uma garota de programa? Porque talvez Eu tenha uma vida melhor Do que ele acha Que eu posso Que eu mereço ter Porque o que espera De uma pessoa da esquerda É que a gente Vire franciscana Não sei O que as pessoas pensam Não sei Como que uma pessoa Que defende A esquerda Toma artesanal Não sei A ligação que eles fazem Eu realmente Não consigo Se quiser mandar Uma cerveja artesanal Pra mim inclusive Eu tô aceitando Eu também Mas e aí Você é processor Processores Aí a gente pediu Um valor Já teve audiência Teve a de conciliação Ele me ofereceu 500 reais Isso aí não paga O meu programa Meu amor Você me paga direito Você paga o quanto Eu tô valendo Então Eu não aceitei E agora vai Vai pra Vai pra briga Pra briga mesmo Mas na verdade Esse dinheiro É muito bem-vindo O que nós pedimos Que é o justo A gente não pediu Exorbitantemente Foi dentro do que se espera Por danos morais Só que É isso Assim É uma certeza De que nada Vai acontecer Sabe Tipo Eu te dou 500 reais Pra você ficar quieta Pra você esquecer Que eu te ofendi Pra você esquecer Aí depois vai falar Olha como ela Garota de programa mesmo É Paguei 500 reais Facinho Baratinho E Paguei 500 reais Não dou nem um sorriso Nossa Eu tô dando Menos de 500 reais Eu dou vários sorrisos Ah Pra um cara igual a esse Você não olhou na cara dele Amiga, não E foda Acho que Não consigo nem rir Mais pra homem Encontrei Pois é Aí que tá Só que assim, né Tchutchuca Tchutchuca ao vivo Chegrau lá no direto Ao vivo Tchutchuquinha assim, ó Não olhava Não olhou no meu olho Um minuto Assim, sem querer Parecer muito Mas eu me lembrei Na hora Daquela foto da Dilma Que ela tá olhando assim E os torturadores estão assim Foi muito isso Assim Eu assim Eu, meu advogado Assim E ele assim Todo o tempo Mas aí saiu de lá Saímos, né Da conciliação Ele na Hilux dele Eu no meu Uber Ele passou por mim Assim Aí já voltou Aí já pôs óculos escuros Então ela com a maionete Já mudou tudo Tenta direito, garota Eu já falava Dessa maternidade B Ou maternidade real Ou lado B Da maternidade Desde 21 anos E era cancelada Porque eu tinha uma hashtag Maternidade e exaustão Ou porque eu falava Que eu tava cansada Então assim Comecei a perceber Você é muito visionária É Ah, vamos falar Daquele vídeo Da Gabor Camisa aberta Camisa aberta Luz, luz, luz É, quando não tinha Nem selfie Nem rede social A Carol fez um vídeo Conta aí mais ou menos Um pouco dessa história Pra quem ainda Quem ousa Não ter visto Quem já ouviu esse podcast E vendo É Então, sabe que durante muito tempo Eu tinha muita vergonha desse vídeo Eu fiquei dentro de uma caixa Que eu nunca mais abri E nem tocava mais nesse assunto Mas agora fazendo as pazes Com a minha trajetória E o vídeo também faz isso Quando eu toco na minha comunicação Autêntica e selvagem Sem limites E disposição Naquele limite tênue Entre Ela é uma gênia E ela é uma louca Que é que sempre me tentaram Me colocar nas duas caixas E opa, opa Senta direito Naquele vídeo ali Na minha época Quando eu vi Eu falei É uma louca Mas olha que interessante Eu como eu não vi na época E eu já vi com uma maturidade Eu falei Nossa, como ela era inteligente Gente, que genial Entendeu? Eu falei Como é que uma menina tão nova Já sabia tanta coisa É interessante isso Porque a gente É isso É a louca e a gênia A visionária É Você é filha de Ansan? É Nunca pesquisei Eu não sei Mas eu tenho uma ligação De comunicadora É E no lugar E essa coisa do Cantar no mau tempo Entendeu? Exato Não, e aí E tava chovendo nesse dia Exatamente Não, era dia de Ansan Não, e aí O bastidor Que ninguém sabe Que é o lugar Ih, bastidores Coisa de fã Vão me demora Vão me demora Que tem os bastidores Mas é porque assim Eu entrei Como a Pra história Da época Como a maluca A fora da caixa Totalmente Mas aquele vídeo Nasceu Além do No dia de Ansan Que tava chovendo Pra caramba Onde eu tinha assinado Do meu contrato Com a Globo De sete anos Eu assinei No início Da Jardim Botânico E fui peregrinando Na luz Na lua Na lua não Porque tava de dia Chovendo No dia de Ansan Tendo a certeza De se expor De se expor Nessa comunicação Selvagem Autêntica Que é o que eu vejo Que eu não esforço Pra ser Eu sou assim Entendeu E aí vai dando errado Vai dando certo Vai fechando porta Vai abrindo porta E tô aqui Tô feliz de estar aqui Inclusive Maravilhosa Senta direito Garota Isso então Durou três semanas Eu tava indo almoçar Com o Alexandre E eu não cheguei Só que o Alexandre Já vinha acompanhando A violência crescente Ele foi pra delegacia Ah ele chegou aí Pra delegacia Ele foi pra delegacia Registrar Noticiar E eu sei que no dia seguinte Ele E ele começou a pensar Com quem que eu falo E aí ele lembrou Do Manuel Ele procurou o Manuel Na internet Achou o telefone Porque É em Petrópolis Então Um canalista É o Manuel Ele achou facilmente E aí O Manuel Já tava sabendo E o Manuel Disse pra ele Ela foi internada Não sei onde ela tá E ele disse Que só confirmou O que ele O que ele tinha imaginado Ele falou assim Cara eu sabia Que eles tinham te prendido Em algum lugar Ou prenderam você No centro espírita Ou prenderam você Dentro da sua casa Ele achou também Que uma possibilidade Seria eu estar Sequestrada Dentro de casa Exatamente Que é o que você tava Que eu tava É Ou numa clínica Que foi o que aconteceu Né E aí Fiquei lá 21 dias Saí E saí Não havia Juliana Previsão De alta É muito chocante Tá escrito isso Em depoimento 21 dias Tomando Sendo medicada Sem saber nem Não ter diagnóstico De doença Qual o meu diagnóstico O que que eu tenho Você falou no começo Da nossa conversa Né Da É Do que validaria Por exemplo Uma internação involuntária Né Uma das coisas Né Que eu tivesse Transtorno bipolar Hipomania O que fosse Você só pode internar Involuntariamente Uma pessoa Como você disse Se ela oferecer risco Pra si Ou pra outros Né E também Quando esgotadas Todas as alternativas Extra hospitalares Então esgotou tudo Botou gente Pra tomar conta De mim em casa Sim Levou no psiquiatra Terapia Constante Medicação Intensiva Exatamente E aí nada deu certo E eu tô surtando Querendo matar todo mundo É uma medida extrema É um absurdo Exatamente Não pode ser fácil Não tem que ser fácil Né É uma medida E aí o mais inacreditável Porque assim Né Que aí a gente Voltando nesse ponto Da mulher E da opressão E das coisas Sim Continua Tudo igual Eu fui internada Sem laudo É Não tem um pedido médico Quer dizer E eles diziam pra mim Lá dentro Não tem quatro laudos Tem quatro laudos Não tem laudos Não tem laudos De internação Tanto que há Uma sentença De habeas corpus Alegando Afirmando a ilegalidade Da internação Porque não tem laudo Né Quer dizer E eu passei 21 dias Perguntando Qual é o meu diagnóstico Por que eu tô aqui Passei 21 dias presa Sem comunicação Com pessoas Ele que definiu Quem podia se comunicar Com você Exatamente Exatamente É muito impressionante Escrito num prontuário Assim Tá lá Pode usar o telefone Não Não tinha autorização Pra telefonar Foi submetida a vários exames Né Sim Que você acha Que ele que pediu Ele disse Isso tá numa gravação De um áudio Ele dizendo Eu passei o pente fino nela Mandei passar o pente fino nela Isso é muito Violenta Vai fazer exame de DST É muito violenta Tipo a puta né É DST HIV Não sei o que lá Então passei o pente fino Deu tudo negativo Graças a Deus Tá tudo bem Isso nos áudios Que ele mandava Pros meus amigos Pros seus amigos Que estavam atrás de você É E você só conseguiu sair 21 dias depois Porque o seu namorado Alexandre Entrou em contato com o Manuel Que era o psicanalista Que te acompanhava Isso E se mobilizou Eu mandei uma carta né Eu mandei uma carta clandestina Nossa Uma mulher Ela colocou dentro do sapato Que eles revistam É um roteiro né Total A gente tá falando de Total Outro dia brigaram comigo Você contou que ela Botou a carta no sapato Agora as pessoas Nem vão poder se salvar Agora tudo bem Vão revistar todos os sapatos Mas é um absurdo Que exista uma clínica Como essa É um absurdo Então assim A gente tem que falar A gente tem que denunciar A clínica A gente tem que falar O tempo inteiro A gente não tem que parar De falar aliás Juliana com essa Com essa coisa Dos espaços de fala Esses que eu venho buscando Outro dia Entrou em contato comigo Uma moça Na mesma clínica Ela me contando Ela falou Aconteceu a mesma coisa comigo Eu resolvi Que eu vou denunciar Ela disse Eu resolvi denunciar Porque eu ouvi sua história Foi a mesma coisa Que aconteceu comigo Isso depois de mim É isso Helena Eu acho que assim Também Vamos falar também Um pouquinho Sobre o projeto de lei Que vai ter o seu nome Que tem Já tem o seu nome O projeto de lei Do David Miranda Do PSOL Deputado Mas eu acho que assim Se é Eu acho que a gente Já que a gente passa Por tudo isso Estamos aqui Passando por todas Essas violências Você sentiu Viveu no seu corpo Tudo isso Saber que você pode Modificar alguma coisa Transformar Por isso que a gente Não tem que parar de falar É Pra levar a sua história Pra todos os lugares mesmo Acontece A gente Está acontecendo É real E ele propôs Um projeto de lei Alterando A forma como essa Como essa internação Involuntária acontece Ainda que elas tenham Esses requisitos Que a gente Falou A sua história Fica evidente Que é fácil Que não é Que é muito possível Você Internar Uma pessoa Você tem dinheiro Pega um psiquiatra Que você pague Que seja um profissional Sem ética Então assim Essa violência Ele Baseado na sua história Ele Criou mais exigências Que agora A internação Vai ser acompanhada Por uma equipe Multidisciplinar Isso E que também A comunicação Que a pessoa internada Tem que ficar Com direito A comunicação Ela tem que poder Se comunicar De alguma forma Espero que Esse projeto de lei Vá pra frente É Eu acho assim A possibilidade da comunicação Ela Faz toda a diferença Claro Porque esse era O meu ponto Eu passei os dias Lá pensando Como que eu vou Fazer Pra pedir socorro Tenta direito Garota Tinha tudo Eu tenho relatos De sexo anal De penetração vaginal E gravidez De algumas Tem relatos De pessoas com deficiência Que não conseguiam Se mexer É muito pisado Tem Se não me engano 15% Menores de idade Então ele abusou Também de crianças Algumas menores De 13 anos Eu tenho esses números Aí no livro Eu coloquei Os números Segundo o MP Isso tudo Que eu tô falando É o que eles registraram É isso que eu ia te perguntar Isso tudo É apenas o que já está registrado São os números Do Ministério Público E o relato Da pessoa com deficiência Foi a promotora Que me contou Eu perguntei Qual foi o pior caso Que foi mais difícil De escutar E ela falou Foi essa pessoa Com deficiência Com câncer Recém-operada de mama Assim Não teve Mas assim Ô Cris Quando você fez Durante todo o processo Dessa investigação Alguma dessas pessoas Que foram estupradas Violentadas Porque acho que a palavra Tem que ser A gente fala muito disso É mais do que um abuso Foram violentadas Estupradas Elas falaram Que presenciaram A cura Teve cura As mulheres Estou até pensando Para te responder Porque não me lembro De nenhuma mulher Que tenha sofrido Violência Está nem na dúvida Se elas Passaram por uma cura Sim Não Elas continuam sendo Pressionadas Por pessoas que elas conhecem Que juram que foram curadas Ou conhecem casos Tem muita gente Que ainda vai A Abadiane agradecer Tem gente que vai anualmente Fazer lá Continuar dando dinheiro Você chegou a conversar Com alguém Que fala que foi curada Conversei Conversei inclusive Lá pessoalmente As pessoas que ainda Defendem ele Tem pessoas que seguem Defendendo Sim A Abadiane é mantida Por ele né A Abadiane acabou né Virou uma cidade fantasma A casa do Inácio É não Quem é Abadiane De fato Você nem Você nem cometeu um erro Era isso mesmo Ele sustentava a Abadiane Não Ele sustentava a cidade Mas a casa do Inácio Continua funcionando Recebendo pessoas Mas muito pouca gente Então O sustento financeiro De Abadiane Foi pro saco Sim As pousadas todas E restaurantes faliram Muitos Provavelmente Tudo à venda Com placa Tudo fechado Virou uma cidade fantasma As pousadas tinham reservas Pra dois, três anos Sim E vinham grupos de estrangeiros Os grupos de estrangeiros Ainda vão Ainda vão? É Vão Vão gente E aí conversei com gente lá Por exemplo isso Eu tava na casa do Inácio Depois Fazendo essa investigação E E assim Sabe Quando você faz Um papinho na lojinha Papinho no não sei o que Você vai conversando com as pessoas E as pessoas Apaixonadamente Defendem que Ai gente Tem as aspas mais assim A mulherada da Molly Que ele era É Poderoso João João sempre foi muito assediado Ou a história do complô Que essas mulheres Estavam inventando Sabe Acho que A gente A discussão de abuso De estupro De violência Da palavra que a gente De violação É tão ainda primária Que às vezes dá uma desesperança Assim Porque você fala Assim São 300 pessoas No Ministério Público O sujeito Nessa altura Que eu tô falando Que eu tava lá Ele tava preso E você ainda Continua questionando A palavra dessas mulheres Que a justiça já Tem jurisprudência Pra não questionar Tipo Então Da onde você tá querendo Ser mais realista Que Quantas mais você precisa Pra realmente Provar que ele não fez nada Aliás Isso é uma Aspa Que a gente A gente pega Esse ato falho Nas próprias mulheres Assim, por exemplo Não vou nem citar nome Pra não Também Ficar jogando pedra nos outros Mas enfim Teve uma mulher famosa Que pediu Desculpas Por ter incensado o João Ela não sabia Dos abusos E ela tá falando isso Ela fala muito Sobre esse assunto Menos pro livro E aí Um dia ela Jogou essa aspa assim Ai Quando eu fiquei sabendo Eu fiquei muito triste Assim Mas quando eu vi Eu vi Os números crescendo Quando 10, 15 mulheres Tinham falado Aí eu vi que era verdade É horrível isso É muito bizarro Essa A pessoa não percebe A pessoa é mulher A pessoa foi abusada A pessoa tá pedindo desculpa Tá querendo fazer um bem ali Naquela Por isso que eu não vou Também tacar pedra Entendi A gente tem esse machismo Entranhado mesmo Agora É a submissão Dúvida Que loucura Se fosse uma Não era suficiente Então quer dizer Se eu tivesse só O depoimento da Zahira Não era a matéria Tenta direito, garota Os textos bíblicos Eles são Um grande encontro De narrativas Que foram escritas Muito depois Do que elas foram criadas Então por exemplo Moisés escreveu Pentateuco Que são os cinco primeiros Livros da bíblia Ele não escreveu Pentateuco Ele protagonizou Claro que Tinha mulheres com ele Claro que foram apagadas Mas ele protagonizou Um evento histórico Que deu origem A essas regras Que hoje se tornou Pentateuco Mas aquilo foi escrito Muito tempo depois Então por exemplo Você tem várias Incongruências de narrativas No texto bíblico E aí O que a teologia feminista Vai dizer Que a gente chama De teologia da suspeita Então quando você tem Um texto que fala Ah tudo bem Mulher não pode falar Na igreja A gente fala Primeiro Quem que escreveu esse texto Segundo Por que que ele escreveu esse texto O que que essas mulheres Estavam falando Que incomodou Paulo Pra ele falar Que elas tem que ficar quietas Muito bom O que que essas mulheres Falaram Pra que Paulo falasse Pergunta pro seu marido Não vem aqui na assembleia Falar não Então assim Ou seja Esse texto foi escrito Por alguém Esse alguém tem gênero Esse alguém tem Estatus social Tem localização Entende? A bíblia é um grande relato De experiências humanas E o que a gente faz É como se a bíblia Tivesse descido do céu Tá indo assim Deus que escreveu Uma inspiração Deus que escreveu a bíblia Aí vai vir pra gente assim Ah mas então vocês acreditam Que a bíblia Não é a palavra de Deus Não Nós não acreditamos Que a bíblia é a palavra de Deus A gente acredita Que na bíblia A gente Pronto Aí vai vir um monte de troca Relaxa Mas a gente vai te botar no colo A gente protege Simoni Eu protejo A gente protege Simoni Mas a gente acredita que a bíblia É uma série de relatos De experiências humanas Com a espiritualidade Onde a gente encontra Uma das possibilidades Da face de Deus Porque assim Uma coisa importante Que Deus Ele é muito mais Do que a gente pode Aprender Sim E o diabo Simoni O diabo se chama capitalismo O meu filho chama Muito maravilhosa Eu gosto Eu gosto assim De tipo A gente A gente sempre falou muito De você né Tipo dessa parte Porque eu curto Essa parte de você separar E é isso que eu sinto Muita falta Nas pessoas De separar a crença De política Sim Porque assim Nós somos três pessoas aqui Que temos crenças diferentes E que estamos sentadas juntas Né E vamos debater Pontos em comum Porque eu acho que O que une a gente É a política Não é a nossa crença Tipo eu posso falar assim Ah ó Simone Não Simone Simone Eu concordo Eu discordo de você Ponto Mas assim A política Que a gente vai encontrar Na nossa sociedade Ela precisa Né Abraçar nós três Né Eu acho que isso Que é muito Incrível e maravilhoso No seu trabalho E que você faz Nas redes E que você informa Essas mulheres específicas Tipo Evangélicas Né Tipo Sobre o que é política Porque Eu acho que falta muito isso Em todos os lugares Né Pra mim Pra Juliana Porque a gente tá aqui Num grande debate Trazendo mulheres Pra conversar sobre isso Porque as pessoas Não conseguem separar O que é a crença E o que é a política E no próprio texto bíblico Né Se a gente for falar Do texto bíblico Existem Acontecimentos De disputa De igualdade de gênero Que são totalmente apagados Existem Existem mulheres Existem mulheres Que foram tão Porque existem mulheres Que não são nomeadas Né A concubina Do Levita Que ninguém sabe o nome Né A mulher do fluxo de sangue Que ninguém sabe o nome Existem as filhas de Zelofeade Por exemplo Que ninguém fala Eu desafio Eu desafio Silas Malafaia A fazer uma pregação Sobre as filhas de Zelofeade Ah Desafiado Desafio Desafiado Não Mas Vamos viralizar esse vídeo Silas Malafaia Você está desafiado Aqui no Centro Direito Garoto Aqui não Aqui não Mas a gente está te desafiando Há uma pregação Sobre as filhas de Zelofeade Vou contar a história Eu adoro A história das filhas Porque é assim Né As filhas de Zelofeade A gente está No contexto judeu Hebraico Extremamente patriarcal Onde a sucessão Das posses Porque dinheiro Antigamente era terra Então a sucessão da terra Tudo mais Era patrilinear Então passava de pai pra filho Zelofeade Ele não teve filho E ele tinha cinco filhas Que eu nunca vou lembrar o nome Mas é Irza Uns nomes assim Enfim Mas procurem lá Filha de Zelofeade Elas falam Cara Nosso pai vai desaparecer Da herança de Canaã Das doze tribos O nominho dele Ele não vai estar lá A gente vai desaparecer Mas muito além disso Esse é o argumento Que elas usam Mas o verdadeiro argumento É que elas não eram casadas Elas não tinham irmãos Elas iam perder tudo Que elas tinham Iam acabar na prostituição Ou na mendicância Que loucura, né Elas chegam pra Moisés E falam Ei, é o seguinte O pecado do meu pai Porque o fato de ele não ter filho É considerado porque ele era um pecador E foi abençoado Mas é justo Porque por conta do pecado do meu pai O nome dele suma Que a gente percaçou Essas terras Não sei o que lá Não sei o que lá E eu imagino aquele borburinho Aquele bando de cara Da tribo de Zolofeade Já falando assim Não, a terra é nossa A terra é nossa Aí Moisés fala Tá bom, vou fazer um oráculo Eu vou conceder a Deus Aí Deus fala O que elas falam Não é certo Elas estão certas Dê a terra As filhas de Zolofeade E isso tá lá Em números 27 O que que isso significa? Isso significa Que teve ali Uma disputa de gênero Ferrada E Moisés Deu a terra Para as mulheres Aí a galera Se rearranjou Ali e falou assim Então é o seguinte Então elas não tem que casar Com alguém da tribo delas Para que a terra não saia daqui Porque tem a divisão Das doze tribos Não seja desproporcional Mas elas não vão poder Casar com um cara de outro Sei lá Se elas são de Efraim Não vão poder casar com Menacesta Mas o que que é isso? Meu, isso tá em números Essas mulheres disputaram a terra Se isso não é uma disputa Por igualdade de gênero Eu não sei o que é Entende? E aí as mulheres Que aí é a grande questão Da teologia feminista As mulheres são alijadas Né? E aí A leitura popular da Bíblia Vai dizer Mais do que O que Os teólogos Têm a dizer da Bíblia O que que as pessoas Que leem a Bíblia Têm a dizer da Bíblia O que que as mulheres trans Têm a dizer da Bíblia O que que os viados Têm a dizer da Bíblia O que que as lésbicas As sapatonas O que que as prostitutas Porque assim, gente Essa galera que Jesus andava Entende? Jesus andava com essa galera E o que que elas Têm a dizer da Bíblia? Tenta direito, garota E aí aos oito anos de idade Eu desci pra jogar Volei no barro Numa quadrinha de barro Que tinha em frente Da minha casa mesmo Desci com a minha irmã Inclusive E aí não me deixaram jogar Que era um jogo de vôlei Só de meninos Mas eu sempre gostei de vôlei Eu queria jogar E eles não me deixaram A Mariel vai Pega a bola E taca a bola E passa um carro do gás Na hora E esse carro do gás Estoura a bola de vôlei E ela me segura Assim pelo braço E fala Ó, isso aqui é pra você aprender Que ou eles fazem com a gente Ou eles não fazem Eu não sei Mariel, né, mano? Mariel Exatamente Eu não sei se era isso Que ela queria passar Exatamente pra mim Mas resumo No domingo seguinte A gente comprou uma bola Na feira E eu desci pra jogar E tava eu e ela Por cima do barbante Jogando E eles Ah, a gente quer jogar A gente quer jogar E lá Agora vocês querem jogar, né? Então agora vocês podem jogar Com a gente Mas a minha irmã ficando A bola é minha Querido A bola é minha E o jogo é meu E aí, resumindo Nesse dia Passa um técnico do Vasco E me chama pra fazer Nesse dia já? Nesse exatamente dia No segundo Não no primeiro No segundo Gente, faça um filme Com essa história Dessa família, por favor Gente, tem que ser Muito legal E aí Ele me leva Pra fazer um teste E eu passo um teste No Vasco e fico Pra começar pelo Pré-Mirim E era um pouco longe Da minha casa E meu pai e a mãe Trabalhavam Você tinha oito anos Eu tinha oito pra nove anos E eu comecei E minha irmã Que me levava Pra esse treino Sempre, quase sempre Na verdade Ou meu pai ou ela E comecei a jogar E joguei Vasco Flamengo Botafogo Fluminense Peguei seleção carioca Cheguei a ser convocada Pra seleção brasileira Subi Dezessete Mas não fiquei Fui cortada Mas enfim Fui Então tem no meu currículo Que eu fui chamada Maravilhosa E aí Com dezesseis anos Eu fui chamada Fui convidada Pra jogar nos Estados Unidos Nesse ano Eu jogava pelo Botafogo Mas até a gente chegar Tipo pulando De oito pra dezesseis anos Teve um período Da minha vida Que a gente estava Sempre em escola pública Então Meus pais Teve um momento Que eles estavam desempregados Então a Marília Começou a trabalhar também Pra ajudar minha mãe Então ela já trabalhava Como estagiária Dentro do Colégio Luso Carioca Que é um colégio Que existe até hoje Na verdade E minha mãe Trabalhava lá Como professora Ah, sua mãe era professora? Era professora também Minha mãe fez direito Minha mãe é advogada Professora E dava faxina Pra ajudar também Em casa Quando meu pai Estava desempregado E aí resumindo um pouco Quando eu entro Pra essa escola Pública Um professor Chega pro meu pai E fala assim Olha, tem uma escola Que dá bolsa Pra quem joga vôlei Sua filha joga direitinho E tal Vou falar com ela Pra ela procurar Tal fulano Pra ir lá E meu técnico Conhecia esse rapaz Então casou E aí eu ganho uma bolsa Pra vir aqui Pro Botafogo Jogar no Botafogo E estudar em Botafogo Que é quando Eu conheço Marcelo Freixo Que vira meu professor De história Do primeiro ao terceiro ano E aí depois Eu apresento a minha irmã Pra ele E aí resumo Da história toda Eu saia Quatro e meia Minto Eu acordava Quatro e meia E saia Cinco e meia De casa Pra vir pra Botafogo Jogar E muitas vezes A Mari que me levava Na Avenida Brasil Então ela me deixava Na Avenida Brasil Ia pro trabalho dela Ou pra escola Enfim E eu pegava um ônibus E vinha Aí descia sozinha E estudava Quantos anos Vocês tinham diferença? Cinco anos Ela era cinco anos Mais grande do que eu E aí Quando eu termino Na verdade O ensino médio Vem a proposta Pra jogar nos Estados Unidos Aí eu vou Com 16 pra 17 anos Sozinha Só que eu fui no Oba-Oba E quando eu chego lá Cai a realidade Porque não tinha ninguém Não tinha mãe Pai, irmã Não tinha nada Era só eu e uma amiga Porque era uma família Muito unida Uma família que cuidava muito Muito, muito E aí quando a Mari Teve a Luyara Ela teve a Luyara Com 18 ou 19 anos E eu vinha de férias Só dos Estados Unidos Pra cá, né E eu ajudava muito Minha irmã Porque ela tava Em dois empregos Mas fazendo faculdade Na PUC na época E mãe Exatamente E mãe solo Porque o pai da Luyara É vivo até hoje Mas é como se não existisse Sabemos Pois é E aí então Eu vinha E ajudava E tirava um pouco Do fardo da minha mãe E dela Por exemplo Pegar a Luyara na creche E eu ia E voltava Então eu dava essa folga Pra elas Quando eu estava aqui Aí fico 12 anos Nos Estados Unidos Me formo Fiz inglês e jornalismo Tanto na faculdade Quanto no mestrado E quando eu volto pra cá Mais ou menos De 2011 pra 12 Jogando o tempo inteiro Jogando o tempo inteiro Não para de jogar O jogo é meu vício Se eu parar de jogar Eu surto Porque vou querer Bater nos outros na rua Não posso Então eu bato na bola mesmo Entendeu É mais legal E aí a Mari ainda tava Trabalhando com o Marcelo Freixo Que eu tinha apresentado Pra ele, né Antes de eu ir pros Estados Unidos E eu sempre que ia No trabalho dela E eu vi Toda essa coisa Da Marielle Se transformar Então assim É um pouco impossível Falar da minha história Sem falar da dela Porque Quando eu volto pro Brasil Eu entro pra UERJ Pra fazer o reconhecimento Do meu diploma E a Mari tava ali Sempre ainda Dando conta da Luiara Porque já tava maior E tal Pagando escola Se virando em mil Fazendo vários trabalhos E tal Era o braço direito Do Marcela Mas também Era muito conhecida Pelo trabalho que ela fazia Na comissão de direitos humanos Então muitas vezes Ela era Era ela que ia Perdão Pro enfrentamento mesmo, né E muita gente conhecia E ficou colocando Na cabeça dela Você tem que se candidatar Você tem que se candidatar E tal Minha mãe Não queria que ela Se candidatasse E nesse período De 2011 Até 2016 Foi assim Foram muitas conversas E muitos aprendizados Então quando eu volto Voltando um pouquinho Aí eu me caso E tem a Mariá Fruto de um relacionamento Hiper abusivo também De um cara que Fez um monte de coisa Pra que talvez Até perdesse a Mariá Mas aí eu decidi Ter minha filha E ficar e tal Consigo me livrar Porque foi um livramento mesmo Aquilo não é uma separação A gente tava falando Antes de começar Falei Ah não foi separação Foi livramento Foi livramento Amiga total E a Mari que me ajuda muito Assim porque Tinha coisa do relacionamento Que eu não achava Que era abusivo Que eu achava que era normal E por ela ser mais velha E falar assim Cara isso tá totalmente errado E só quando chegou No extremo mesmo Que foi quando ele me enforcou Grávida da Mariá De sete meses Foi quando eu falei Não Tenho que me separar E aí ela foi me ajudando Me ajudando Me ajudando E nesse meio tempo Ela também tava separando Do segundo casamento dela Com o Edu É E eu costumo dizer Que 2016 E 2015 Foram dois anos Que assim Foi despedida minha Da minha irmã Porque foram dois anos Que a gente tava Praticamente solteiras As duas Então a gente tava saindo Beijando na boca de todo mundo Que a gente queria beijar mesmo Saindo Curtindo A beça E aí chega a campanha E ela é eleita No final do ano de 2016 E aí Ela volta a se relacionar Com a Mônica Ela já tinha se relacionado Anteriormente com a Mônica E elas reatam E tal Vão morar juntas Mas assim O ano da zoeira mesmo Da nossa vida Foi de 15 pra 16 E eu falo isso Assim com muita saudade Até E acontece tudo Que vocês já sabem Tenta direito garota Mas a física quântica Vê se eu tô Falando besteira Ela demonstrou Em algum momento Que as moléculas Se modificam De forma diferente Dependendo do olhador Não tem uma coisa Então Mas é que é isso aí É a fake science Isso é o fake science É tipo Pseudociência É isso aí Ah tá Isso não aconteceu Não Existe um experimento Que é o experimento Da fenodupla Que vai mostrar O comportamento Dos elétrons Que em determinada hora Eles se comportam Como uma onda E aí depois Eles se comportam Como partícula Dependendo do que O observador É uma máquina Que vai fazer Uma medida Não é uma pessoa Tipo Não interessa Se tu tá ali Ou tu não tá ali É uma máquina Que vai fazer Uma medida Mas aí Tem uma explicação Teórica Matemática Física Do Por que esse comportamento Tá acontecendo Só que algumas pessoas Pegaram essa explicação Da física E falaram Hum Se Sei lá O observador Que é uma máquina Altera A realidade Por que nós Não podemos Só que aí Estrapola Sabe É tu pegar Uma coisa Que vale Pra um experimento De uma partícula E tu extrapolar E falar que Sei lá Tu vai na tua casa Sei lá Criar um carro Na tua garagem Gente Isso é bizarro O segredo É O segredo É o da lei da atração Né Que tu atrai Sei lá Faz um cheque Mentaliza um cheque Não Mas eu acho isso Muito tosco Porque assim É tosco As pessoas que estão Enriquecendo com isso Elas enriquecem Como? Vendendo essa ideia Vendendo essa ideia Não é mentalizando Não Elas vão receber dinheiro Das pessoas que querem Ficar ricas Só que as que querem Ficar ricas Estão ficando pobres E as outras Estão ficando ricas Não tem nada De mágica É É marketing E até no YouTube Mesmo Nas lives Que o pessoal faz Sempre tem ali no chat O pessoal Nossa Eu fiz e deu certo Aí o pessoal Ah, eu também quero Que dê certo Mas eles não entendem Que a maioria Daquelas pessoas É até compradas Ou amigos Ou um perfil fake Que tá ali dizendo Que ganhou aquele dinheiro Assim Pra tá ali E até essa Positividade tóxica Né Da pessoa ter que estar Sempre mentalizando Coisas positivas Neurótico isso É assustador E o pessoal fica Aí você fica culpada Aí se você tá triste Você que está criando A sua realidade De tristeza É Gente, né E sem contar Que não tem recorte social Nenhum, né Nenhum olhar Pra nada Sou uma mística Que tem Conferência de classe Que gosta Mas o pior É que eles falam mesmo Falam Ah, a pessoa Só, sei lá Só é morador de rua Porque Quis Aquilo ali Não pensou Não se esforça Suficiente Para mudar Teve a mulher Que eu fiz A mulher que eu fiz Um react Que ela fala A diferença entre Um mendigo E Albert Einstein É o paradigma Ela falou isso Em vídeo E é um absurdo Tu pensar Que num país Como o Brasil A pessoa tá vendendo Aquilo ali Num YouTube Como se tu pudesse Comparar São incomparáveis E aí vai ver Uma coach Que vende milhões De cursos E vende É bizarro Então A maioria dos meus vídeos É pra tentar Mostrar pras pessoas Essa parte De que não é ciência E de que alguém Tá ali te vendendo Um produto Todas aquelas Essas pessoas Elas tão vendendo Alguma coisa Do tipo Ah, eu vou te vender Sei lá Vou te ajudar A melhorar de vida Sair dessa E as pessoas Dão tudo Que elas têm Tipo, tem gente Que já me mandou Mensagem falando Ah, eu sei lá É uma nova igreja É, como se fosse Porque tem gente Que fala Ah, eu tinha Sei lá Cinco mil reais Dei tudo Porque eu acreditava Que eu ia Conseguir aprender Uma coisa E ganhar mais dinheiro E hoje Eu não tenho nada E as pessoas São enganadas E muita gente Propaga isso Porque tá cheio De ator Ou atriz Que também fica Vendendo Pseudociência E o pessoal Acredita, né Porque dá uma Gominha Gominha de cabelo Gominha de cabelo Gominha de cabelo Ótimo Gominha de cabelo Pra crescer unhas E tal Eu fiz o vídeo, né Com a Lorela Que é nutricionista E aí a gente Fez o vídeo Por quê? Porque uma marca Tinha me procurado Pra fazer uma publi, né E aí De gominha de cabelo Aham As pessoas não têm limite Elas não têm limite Amigo Doce do leite Manda mensagem pra mim Oi, vamos vender Eu fui chamada Não, gente Por causa que eles queriam Queriam que eu falasse Amiga, conflitão Conflitão É, eles querem que a pessoa Tipo, diga Chancele, né É, que a pessoa Chancele aquele produto Cientificamente Ah, funciona Aí tu diz assim Ah, tá Eu nem conhecia Gominha de cabelo Quando essa pessoa Procurou essa marca aí Mas aí eu falei Ah, tá Mas me manda os artigos aí Que dizem que Que o produto de vocês funciona Se é uma marca séria Nossa, eles mandam Na hora Quilos assim E falam Ah, se precisar Qualquer coisa Quer marcar uma reunião Com o nosso time De desenvolvedores E tal Aí essa marca Não, mas a fulana usa Daí eu Tá, tudo bem Muito bom Mas cadê os artigos? Aí eles ficaram Tipo, falando de pessoas De dinheiro Não sei o que Eu falei Ah, não Não vou fazer Não dá pra negociar isso aí Aí eu fui procurar O que que era Uma gominha de crescer cabelo, né Aí eu fui falar com a Lorela E a gente foi E fez um vídeo Dizendo por que Que não funcionava A gominha de cabelo Já que eu não fiz A publi mesmo Aí eu fui fazer o vídeo Dizendo que não funcionava Senta direito, garota O ódio engaja O ódio engaja Na vida E fora dela É isso Eu chego pra você E falo assim Ju, eu adoro vermelho Você diz Eu também Surge uma amizade Se eu falo Ju, eu odeio Bolsonaro Eu também Nunca mais nos separaremos Ah, é? Rola um link Muito mais Quando você odeia A mesma coisa Fica assim Nossa, interessante Nos odiamos Porque aí eu sei Que você não vai me odiar Porque você odeia o outro Eu também odeio o outro Nós não vamos nos odiar Mentira Porque vai Claro Mas psicologicamente Há esse fenômeno Eu estou assegurada Quando nós duas Odiamos a mesma coisa Me passa uma falsa sensação Que nós não vamos Nos odiar Então o ódio Engaja por isso Porque faz grupo Faz mais grupo Do que o amor O próprio algoritmo Ele funciona A partir do ódio Ele funciona A partir do que é isso Quando você vê Uma coisa que você acha Fofo Eu, vídeo de cachorro Lindo Eu não fico comentando lindo Quando eu vejo vídeo De um homem podre Tá de palhaçada Aí eu mando pros outros Falo Gente, olha que absurdo Não, sem noção Por que eu não divulgo O vídeo do cachorro Então tem isso Um Outra coisa Que eu acho que tem Na internet Que é a rapidez Da parada As pessoas Não se dão o trabalho De falar assim Isto agrega Sabe assim Aquela mulher do meme Aí também Esse meme Você deve conhecer É de bom tom É de bom Eu vou botar isso Eu vou botar que a mulher É uma biscoiteira Eu vou perder o meu tempo Entendeu? Vou gastar a minha exunha Clicando na tela Escrevendo que a mulher É biscoiteira Que é isso Que é aquilo Não vou Tem mais o que fazer Mas há essa coisa rápida As pessoas reagem Quase que Instintivamente Então esse movimento Também é muito prejudiciável E faz com que a internet Seja uma coisa muito tóxica Por quê? Elas reagem instintivamente E como o ódio engaja Elas ganham um lugar de importância Porque aí na internet Isso é uma baixaria só Que aí o povo Comenta os ódios E aí os comentários Começam a ser curtidos Aí essa pessoa fica assim Hum Ihhh Esse meme Você também não sabe Ihhh Eu usei Nem no Brasil Que aí fica assim Meu comentário foi curtido Eu esculachei aquela mulher E todo mundo curtiu meu comentário Pronto Essa pessoa Que era uma ninguém Na vida dela Mas assim A internet botou uma lente de aumento Nisso Porque isso já existe Isso que eu queria debater Porque eu percebo isso Também nas relações Sim Não é que Ai a culpa é do Instagram Assim Não O Instagram tornou isso É Muito mais facilitado Porque é mais fácil Porque antes O que você tinha que fazer? Você tinha que bater um texto Bater um rádio Pra sua amiga E falar Menina você não sabe Hoje eu tá ali Ao toque de um clique Sabe assim Ao toque de um clique É mais fácil fazer fofoca Mais fácil fazer intriga Pela internet É mais fácil você falar O que você quer Você não tá olhando na cara Porque você não diria Tipo isso aqui Cheguei aqui Estamos nós Você não diria Não gostei disso Você é isso Você não diria na minha cara Mas como você na internet Ninguém tá vendo Eu falo Sabe Então tem uma coisa Que a lógica da internet Despersonaliza Sabe assim Desumaniza E que isso tem tudo a ver Com Estou te respondendo de uma vez Isso tem tudo a ver Com a lógica do cancelamento Que você tá falando Que assim Só existe o cancelamento Gente Porque existe o chancelamento A pessoa não é cancelada do nada Ela é cancelada Quando ela é a primeira É chancelada Então a pessoa tá lá Deixa eu chegar A chancelada é tipo Ela é o máximo Foi validada Foi validada Deus é perfeita Maravilha Sem defeito Senta direito, garota Eu entrei no outro lado Pra saber o que elas falavam Pra gente contra-argumentar E trazer mais gente Pro nosso lado Porque as pessoas Estavam se afastando A partir desses combates Do TikTok Exato Eu escutava muito O que elas falavam Entendi E daí elas falavam Ah, porque o feminismo É uma cartilha Ideológica marxista de esquerda Fundamentada nisso, nisso, nisso Perversão, subversão Revolução sexual Pá, 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 pá Porque são cinco fases Suscetivas pra você Entrar no feminismo E tipo uma coisa Que você fala Cara, da onde que saiu isso? Sabe? Daí ela fala Não, porque pra ser feminista Você tem que ser Contrafeminilidade Você tem que ser peluda Você tem que odiar homem Você tem que ser lésbica Você tem que ter franja Você tem que ter franja É os memes, né? Todos os memes aqui, ó No caso, eu ainda gosto de homem Essa é a franja mais odiada da internet No caso, eu não sou feminista Porque eu não tenho franja Juju tem Então, eu tentei, gente Ser feminista Olha aqui O que que aconteceu Porque é tudo, tipo Tu tem que seguir a cartilha Gosta de pau Olha só Tá queimando teu filme de feminista Então, são mães Somos mães Ah, é? Não, não pode Falamos de maternidade, gente Já era Tem que destruir a maternidade Destruir a família Destruir tudo Tipo, de acordo com elas É um mundo, assim Muito Sei lá, cara É muito louco Essa festa aí Me convida aí Pra essa festa Que eu nunca fui convidada Pra feminista Cara, é uma parada Que, tipo Essa putaria aí Eu nunca fui convidada E daí é engraçado Que elas têm essa retórica De falar Eu deixei de ser feminista Porque eu estudei o feminismo Elas falam muito Eu só deixei de ser feminista Porque eu estudei o feminismo Mas estudou por onde? Teoria da conspiração antifeminista É escrita por uma autora Que não tem revisão de pares Pela academia Porque pra mim é isso Tá ligado? Tipo, toda vez que eu escuto Alguém falando isso Eu já sei que a pessoa foi Pelo livro tal, 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 tal Ai, cara Você nunca mais voltou Pra publicidade Não Daí eu continuei nesse rumo E foi o que foi Entrei Continuo nesse rumo E agora você tá Profundamente envolvida Estudiosa pra caramba Inclusive Focado no antifeminismo mesmo Porque até tem Bastante gente que me segue Pra Tem uma galera Que faz estudos de teses mesmo Sobre antifeminista Sobre o feminismo liberal Que vem até algumas Por que o feminismo liberal Ele gera toda uma questão No antifeminismo Tem toda uma lógica ali Que a galera estuda também Que me passa informações Que eu também gero conteúdo disso E tipo, o meu foco É o antifeminismo Porque eu vi que muitas pessoas Não têm essa paciência Sim De refutar Coisinha por coisinha De tipo Pegar o livro Da deputada Abrir a página tal Beleza, tá escrito isso daqui aqui Vou ter que abrir lá O livro de Simone de Beauvoir E procurar a frase Sim Eu fiz isso numa live De duas horas Tentando refutar Não consegui Mas você e ela juntas? Não, só eu Reputando as frases Do livro dela Então tipo Ela pega por exemplo Frase do livro De Simone de Beauvoir Segundo sexo Ela pega uma frase Da página 408 Coloca um pouquinho De opinião própria No meio Pega um recorte Da página 208 Junta E vira uma frase De Simone de Beauvoir Ai que filha da puta E eu comprovo isso Eu falo assim Gente, vamos fazer um teste? Baixem o livro em PDF Faz um CTRL F Pesquisa as frases Que ela tem no livro E as frases Do livro da Simone de Beauvoir Não existe nenhuma igual Ah, não sei o que Aqui Margaret Sanger Ela mistura umas coisas Que tipo Sim, é manipulação Vocês viram né Que vocês temos ali De anúncios e tal Que a galera Tá gastando muito dinheiro Com o antifeminismo Pra lucrar com isso Tá ligado? Eu percebi Que eu precisava entrar Nesse mundo Porque eles estão lucrando Que nem todo mundo entende Cara, a galera Tipo assim Como é que eu vou Explicar pra vocês Como que tudo isso começou Porque cara É uma loucura tão grande Quando eu fui pesquisar Sobre Eu falei Gente Começa basicamente Com Olavo de Carvalho O antifeminismo O que a gente tem Hoje no Brasil Começa basicamente A base né O olavismo É a base Tá ligado? Eu sempre falo Que as antifeministas São as terraplanistas Do feminismo Porque elas só acreditam Em teoria da conspiração Que não tem fundamento Nenhum Tipo Você não encontra Documento histórico Que baseia aquilo ali Nada Pelo contrário Você só encontra Documento histórico Que é o oposto Do que elas falam Então tipo Quando você vai ver O olavismo Que é o Olavo de Carvalho Ele tem toda essa lógica De negacionismo De negar dados De negar ciência De negar universidade De negar professor Negar escola Negar vacina Eles são negacionistas Conspiracionistas Porque eles basicamente Odeiam a academia Não é aquele negócio De ah eu não concordo Com a academia elitista Não Eles realmente odeiam a academia Porque eles não conseguiram Passar por ela As coisas que eles trazem Então tipo Eles tem muita teoria Da conspiração Essas teorias não passam Pela academia Qual que é a lógica Vamos bater na academia Vamos dizer que a academia É coisa de maconheiro De baderna De tipo Que é doutrinação Então tipo Começa tudo Com essa questão do Olavo Quem Eu vou ter que citar Quem que é a Ana Campanolo Nesse meio Ana Campanolo Entra como aluna do Olavo Ela é aluna dele Então tipo Ela fez o COF Que é aquele curso Ela fez o COF O curso dele E ela basicamente Puxou Uma perninha Que é o antifeminismo A teoria da conspiração Ela pegou pra mulher Porque o antifeminismo Não é do Brasil Ele vem de fora O antifeminismo Já tinha Desde as sufragistas Que tinham o antissufragio Que era a galera Que não achava Que as mulheres Deveriam votar Então tipo É mais antigo Do que a Ana Campanolo Só que daí Isso foi trazido Pro Brasil Traduzido Pelo Olavo E por ela Porque as teorias Não são daqui As teorias são todas de fora Quando eu fiz o guia Pra desmentir antifeministas Eu tive que ir atrás Da onde que tinha cada fonte Então calma Que a gente quer saber E já tinha Um negócio de É tipo O que a gente tem De farsas no Brasil Tem nos Estados Unidos Um political fact check E eles fazem tipo A checagem De cada coisa política Que é falada Então tipo Já tinha várias coisas De Simone de Beauvoir De Margaret Sanger De várias feministas Ou que também São chamadas de feministas Pela Ana Campanolo E todas essas teorias Foram criadas nos Estados Unidos E trazidas pra cá Traduzidas No livro dela Então tipo Tudo que tem lá Já existia antes Ela traduziu pra cá E traduziu de uma maneira Muito porca Real assim Tipo Eu passei pra professores De inglês Várias coisas Que tinha no livro dela E que tinha escrito Em inglês De outras feministas E tal Tudo traduzido errado Tipo As pessoas Basicamente Se enganam Pessoas leigas Por isso que eles odeiam Tanto universidade Por isso que eles odeiam Tanta escola Mas eles não querem Pensar muito crítico Eles não querem Eles não têm pessoas Por saber a teoria Da conspiração deles Você é especial Tá ligado Você é o único Que sabe aquela parada E tipo A Ana Campanolo Trouxe isso Pelo ódio que ela teve De uma professora de mestrado Vocês estão ligados Em toda essa Não, é a fofoca Gente A fofoca é quente Porque assim O que que rolou A Ana Campanolo Ela fez história Lá em Santa Catarina Gente, só piora É péssimo Tá? É péssimo Ela fez história E logo ali Ela tava fazendo Mestrado Tanto que ela não terminou O mestrado Ela não conseguiu Passar no mestrado E essa professora A Marlene de Favre Inclusive tem vídeo Nela no YouTube Explicando tudo Que aconteceu A perseguição Que a Ana fez Com os alunos E com a professora Dentro da universidade Ela gravava A galera Dentro de sala de aula Pensa assim A pessoa é antifeminista Ela tá fazendo mestrado E ela tem uma orientadora Feminista A pessoa quer alguma coisa Polemizada Com uma parada Claro que quer E a O TCC dela A análise que ela ia fazer lá Era de antifeminismo Era focado nessa questão Antifeminista Então tipo A professora falou Ana Eu não vou conseguir Te guiar nisso aqui Te orientar nisso aqui Porque eu não concordo Nada disso daqui Se baseia nos fatos históricos Sabe Você tá criando Basicamente Isso daqui não vai passar Tá ligado Eu tô te orientando E isso daqui não vai passar E outra Você tem uma página No Facebook Onde você grava Os alunos dentro De sala de aula E você faz chacota Dele nas redes sociais Os alunos vieram Falar comigo Tipo a Marlene Fala isso no vídeo Dela no YouTube Os alunos vieram Pedir pra mim Pra eu falar contigo E a partir daí Não sei o que que gira Na cabeça dela Que ela cria um ódio Abissal Por feministas Senta direito, garota